Eu acho que a vitória é importante. Ganhar é bom e jogar bem também. Eu acho que temos que continuar com o trabalho, temos que continuar melhorando o nosso jogo e preparar-nos bem para chegar aos playoffs. Eu gosto muito da disputa da Copa do Brasil agora em janeiro ainda. Essa disputa, essa conversão curta, ainda com a Superliga rolando e a briga para os playoffs. Como é essa organização de equipe para eles? Eu acho que temos um time com muitos jogadores bons. Eu acho que podemos disputar todos os torneios tranquilos. E o objetivo é sempre o mesmo, sair campeão de todos os torneios que jogamos. Eu acho que é normal. Acho que o fim do ano sempre é uma fase mais complicada para nós. Todo ano é assim. Não deveria, mas acaba sendo meio natural. Já o cansaço, já o estresse de um grupo, já de bastante tempo junto. É normal. A gente já esperava. A gente sabia que o jogo mais difícil seria de Taubaté, por estar no meio de uma folga, todo mundo pensando em casa em fim de ano. É difícil. É lógico que a gente não quer, mas é uma coisa que acaba acontecendo. Agora começou de novo, o ano está se preparando melhor, o time já volta um pouco mais descansado, menos estressado um com o outro também, que acontece. Aí eu acho que a tendência é a gente começar a render mais. E agora para a Copa do Brasil? A gente espera fazer um bom torneio. A gente é cobrado já como time vencedor, a gente tem que estar sempre disputando o título, tendo que mostrar o nosso melhor. Então eu espero que a gente chegue bem. Não estamos longe da nossa melhor forma agora. Mas time experiente, acho que a gente vai ter um tempinho aí corrido, porque a gente tem jogo atrás de jogo. Mas vamos ver, vamos esperar fazer um bom torneio e quem sabe ser campeão também. Se inscreva no canal faixa e se inscreva no canal, e o nosso sininho no canal faça mais vara ou sea que ver o enfanato, ... Obrigado.